E aí galera, tudo beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeozão aqui do canal. E mano, é o seguinte, ultimamente eu tava olhando aqui nos vídeos do YouTube e uma parte de gente perguntando, né mano? Tá, a Sred 750 e tal, e a Daytona, né? O que eu acho da Sred, o que eu acho da Daytona e tal. Manos, pra fazer um vídeo bem da hora pra vocês mesmo, um comparativo bem louco mesmo, eu acho que a gente precisaria de uma Sred e de uma Daytona. Então no caso, a Daytona nós já tem, né? Que é a minha. Mas no caso eu precisaria de uma Sred pessoalmente, pra poder fazer um vídeozão da hora mesmo pra vocês aí, mostrando em detalhes uma e em detalhes a outra, entendeu? Pra ficar um comparativo bem da hora mesmo, entre as duas. Então se alguém que estiver assistindo esse vídeo, morar aqui na região aqui de São Bernardo e tal, mano, dá um toque pra mim, dá um salve pra mim lá no Instagram lá, pra gente desenrolar num vídeo aí, bolar uma ideia aí, pra fazer um vídeo pro pessoal, mostrando em detalhes, né? A Sred e a Daytona. Tem que ser uma Sred 750, tá ligado? Pra o pessoal poder assimilar certinho entre uma categoria e a outra. Mas enfim, rapaziada, mano, estou mais fazendo esse vídeo aqui mesmo, pra tirar um pouco da dúvida da galera aí, que tem muita gente que tá me perguntando, né? O que eu acho das duas e tal. Bom, eu tive a Sred 750, né, mano? Se todo mundo sabe aqui no canal, todo mundo conhece aí. Eu tive a Sred 750, a minha era 2011, 2012. E eu comprei ela, ela tinha na época, ela tava com, se eu não me engano, com 14.000 km, eu não lembro direito. Mas eu lembro que ela era bem nova, ela era o único dono. E desde então eu comprei a Sred 750 naquela época, pensando mais em rolê de final de semana, tá ligado? E aí a moto acabou virando rolê pra tudo. Rolê pra dia a dia, andar na rua, fazer track day, andar de final de semana, viajar. A moto acabou virando, tipo, pra tudo. E, mano, eu fiquei mais ou menos aí uns 4 anos, né, com a Sred 750. Então eu posso falar muita coisa sobre ela. Porque a moto, ela, mano, eu fiquei bastante tempo com a moto, né? E a Sred 750, ela nunca me deu nenhum tipo de problema, né? Então, tipo, às vezes o pessoal vem ver esse vídeo aqui e tal, pode ser que sirva pra alguma coisa, né? A Sred, ela nunca me deu nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dor de cabeça na época. Eu caí com ela, se eu não me engano, eu caí com ela duas vezes. Um acidente que foi um pouco fatal, né, mano? Que zoou bastante a moto. E o outro eu caí num track day. Mas, dessas duas vezes que eu caí com a moto, eu achei peça pra ela de boa, achei peça tranquilo. Não teve problema nenhum enquanto isso, né? De achar peça, essas paradas assim. Eu não tive muita dor de cabeça, não. Então, tipo assim, né, mano? Relacionado à Sred que eu tinha com a Daytona que eu tenho hoje, o que que diferencia bastante, assim, entre a Sred e a Daytona? É que a Sred, ela é forte no motor, mano. E motor, a Sred, ela é monstra, mano. A Sred, ela vai andar muito mais que a Daytona, tá ligado? A Sred, ela... Tanto é que eu dei 299 com a Sred, e com a Daytona eu dei, eu acho que foi 2, 5, 4 eu dei com a Daytona. A Sred, ela vai andar muito mais que a Daytona. Já a Daytona, ela vai ter muito mais torque que a Sred, né? Porque a Daytona, ela é 3 cilindros e a Sred, ela é 4 cilindros. Então, tipo, a 3 cilindros, ela tem muita fama de ter muito mais torque em baixa, né? Então, tipo, nesse quesito, assim, de motor, a Sred, ela perde de saída, mas ela ganha de final. Já a Daytona, ela ganha de saída e perde de final, tá ligado? Eu já vi Daytona no YouTube, mano, chegando a 280, tá ligado? Mano, 280 pra uma Daytona, parece que não, mas é coisa pra caramba, velho. É coisa pra caramba, tá ligado? O cara, pra dar 280 na Daytona, ele vai desenvolver muito o motor da moto, mano. Então, tipo, e a Daytona, ela tem um motor muito forte. Até seus 230 ali, por aí, ela é, mano, a moto é canhão demais, tá ligado? O torque da Daytona é muito forte comparado ao torque da Sred. A Sred, o torque dela é forte também, mas se eu não me engano, né? Depois dos 10 mil giros, 12 mil giros, sei lá. E, então, tipo, a Sred, ela demora um pouquinho mais pra desenvolver o motor, né, mano? Pra acelerar. Já a Daytona, não, mano. A Daytona, você triscou no acelerador, a bicha sai que nem um demônio, tá ligado? E aí, rapaziada, tipo, quando eu fui ver a Daytona pra comprar, eu até fui ver uma outra Sred, tá ligado? E nessa que eu fui ver a outra Sred, eu meio que pensei, putz, mano, pior que eu já tive uma Sred. Então, a sensação de ter outra Sred não vai ser a mesma igual a primeira que eu tive, tá ligado? Ela vai ser diferente. Então, eu vou testar algo diferente, mano. Na verdade, eu queria comprar uma ZX10 ou uma S1000RR. Mas, como eu fiquei um tempo sem andar de moto carenada, de moto grande, então, eu decidi vir com calma, voltar com calma, tá ligado? Então, esse foi um dos motivos de eu ter escolhido a Daytona. Sem contar que eu falei, ah, mano, eu vou pegar a Daytona. Então, é uma experiência nova, porque é uma moto 3 cilindros, a Daytona já era uma moto 4 cilindros. Ou, a Daytona é uma moto 3 cilindros, a Sred já era uma moto 4 cilindros. Eu falei, ah, então, vai ser a minha primeira experiência com moto 3 cilindros. Então, eu vou, ah, mano, eu vou arriscar, tá ligado? Eu vou ver como é que é. No início, eu não gostava muito do barulho, né, mano? Dos 3 cilindros, aquele barulho de ventoinha que faz, sei lá, de turbo, não sei como o pessoal gosta de chamar aí. Eu não curtia muito, mas agora que eu coloquei a ponteira esportiva, eu tô gostando bastante, mano. Mano, eu tô curtindo demais a Daytona. E aí, tipo assim, né, mano? É uma comparação entre as duas, assim, Sred e tal. Cara, a Daytona, ela oferece muito mais coisa que a Sred. A Sred, ela é meio crua, mano. Ela, tipo, a única coisa de diferente que a Sred, ela oferece, comparado à Daytona, é os modos de, os mapas de potência do motor. Porque a Sred, eu lembro que ela tinha lá, você selecionava lá, os modos de potência, né? Tipo, potência, o modo A, B e C. Que aí, o modo A, ele liberava toda a potência do motor, o modo B, ele deixava o motor mais ou menos, e o modo C, você usava, tipo, pra... como se fosse andar na chuva, tá ligado? Porque aí, o motor, ele não ficava tão bruto, não ficava tão forte, ele ficava muito manso. E aí, já a Daytona, ela não tem, né, mano? A Daytona, ela não tem esses mapas de potência do motor. A Daytona, nessa parte, ela é falha. Ela, tipo, não tem modos de pilotagem. Não digo modos de pilotagem, mapas de potência do motor, não tem. Do jeito que se acelera ali, o bagulho tá ativo o tempo todo, tá ligado? É potência o tempo todo. E aí, galera, outra coisa. A Daytona, relacionada, assim, comparado à Isred, ela vai oferecer muito mais coisa, principalmente se for a Daytona 675R. Se for a modelo R, mano, é, sem dúvida, disparado a diferença de uma com a outra, tá ligado? Por quê? A Daytona 675R, ela tem lá, é... Tipo, ela tem suspensão Hollins, ela tem bomba de freio Brembo, pinça de freio Brembo, é, disco de freio Brembo, já a Isred não, tá ligado? A Isred, a suspensão da Isred é, se eu não me engano, é showa, tá ligado? É uma suspensão, mano, comum mesmo, suspensão invertida, normal mesmo, é, mas tem como você fazer o acerto da suspensão, tal, você vai precisar de uma chavinha pra fazer o acerto da suspensão, tem isso na Isred. É, já os freios, é, bomba Nissin, é, pinça Nissin, tá ligado? É freio normal mesmo, o comunzão de Isred mesmo, já a Daytona é tudo Brembo, os bagulhos, sabe? É, a Daytona tem também o Quick Shifter de fábrica, Quick Shifter, pra quem não sabe, é aquele esquema que faz, que deixa, é, você trocar de marcha na moto sem precisar apertar a embreagem, então, a Daytona, ela tem o Quick Shifter já original, já de, de fábrica, e a Isred não tinha o Quick Shifter, a Isred eu tive que comprar um Quick Shifter à parte e fazer a instalação nela. A suspensão traseira da Daytona, a suspensão Wallings, tipo, suspensão de corrida mesmo, dá pra você fazer os ajustes através dos cliques, tá ligado? É tipo umas bolinhas que você vai girando assim, ó, e ela vai dando uns cliques, que aí, através disso aí, você vai conseguir ajustar a suspensão traseira. Na Isred não tinha isso, tá ligado? A Isred não tem nada disso, a Isred é, tipo, nessa parte não tem nada. Aí, a Daytona, ela já tem, tipo, freios ABS, tanto dianteiro quanto traseiro, a Isred, ela não tinha freio ABS, e uma coisa da hora da Daytona é que o quê, mano? A Daytona, você consegue, a qualquer momento, você consegue desligar os ABS, tipo, eu mesmo, eu não gosto de ABS, tá ligado? Mas, mesmo assim, eu ando com o ABS ligado, porque eu não tô numa pegada, tipo, andando pra caramba, não vou andar em autódromo, porque geralmente quando a gente vai andar em pista, a gente desliga os ABS, né? Então, a Isred, ela não tinha ABS, a Daytona, ela tem o ABS e tem três modos de ABS, o modo de rua, o modo de pista e o desligado. Eu não sei nem se o desligado pode contar com o modo, né? Mas, tem, não deixa de ter, né? Não tá deixando de me dar opção. Então, a Daytona eu consigo ligar e desligar os ABS e deixar o ABS um pouco mais racing, né? Pra poder usar na pista. Isso daí é da hora, mano, esse esquema aí é da hora. E, tipo assim, né, mano? A Isred, o que diferencia da Isred pra Daytona é isso, é, tipo, tem mais motor, vai andar muito mais que a Daytona, e tem os mapas de potência do motor. Só, já a Daytona, ela tem tudo. Tem freio, tem suspensão, tem quick shifter, ABS, ela já oferece um monte de coisa, né? Então, o que me fez escolher muito a Daytona foi essas partes aí, né, mano? Ela me oferecer esse tipo de coisa, ela tem essas pegadas, e o mais da hora de tudo é que, tipo, é tudo original, né, mano? Vem tudo de fábrica na moto. Isso daí que é da hora. Então, tipo, o certo era a gente fazer um comparativo de moto lado a lado, assim, mostrando, explicando certinho pra vocês. Mas isso aí, vamos deixar pra um próximo vídeo, e aí eu faço certinho, explicando pra vocês detalhe por detalhe nas motos e tal. E eu acho que vai ser bem bacana. Vamos esperar, ver se aparece uma Isred e aí eu faço esse tipo de vídeo pra vocês. Do mais, rapaziada, manos, eu tô curtindo bastante a Daytona, eu tô gostando bastante dela. Muita gente vem me perguntando, e aí, Ibra, Daytona ou Isred? A Daytona, pelo fato dela ter o entre-eixo dela um pouquinho mais curto, sabe? Porque o entre-eixo da Daytona, ele é um pouco mais curto que o da Isred. Então, me dá a possibilidade de ter muito mais agilidade, mano. A Daytona, eu tô andando com ela, ela é uma moto totalmente leve, sabe? Você sente que ela é uma moto feita pra curvar mesmo. E, realmente, tem muita gente que compra Daytona pra curvar mesmo. É uma moto que, do jeito que você pega ela ali, original. Não precisa nem colocar pedaleira esportiva, não precisa colocar nada. Mano, você consegue deitar, colocar... Se você tiver com o pneu com a calibragem certinha, com o pneu tudo certo, numa pista da hora, você consegue fazer a curva ali, mano, até relando o cotovelo no chão, mano. Então, tipo, a Daytona é uma moto da hora, rapaziada. E eu acho que vale a pena, comparado assim, uma Daytona... Essa Daytona que eu tenho, ela é 2014, 2015. Então, comparado a Daytona com a ISRED, eu acho que vale muito mais a pena você comprar hoje uma Daytona, porque ela oferece tudo isso, tá ligado? Do que uma ISRED. Mas também, é, tudo depende do seu uso. Você pensa assim, mano, eu vou pegar uma ISRED, mas eu vou ficar dando 200... Porque a ISRED dá lá, 270, 280, 290, fácil. Vou ficar andando toda hora nisso? Não, não vou. É, mas eu vou andar mais na moral. Então, tipo, a Daytona é da hora por causa disso. Sem contar que você pode ajustar a suspensão ali a hora que você quiser, tal. E, mano, é da hora. Uma coisa que, tipo assim, né, mano, é enjoado na Daytona, é a troca de óleo. A troca de óleo da Daytona tem que ser seguida à risca, entendeu? Você tem que colocar o óleo aqui e recomenda mesmo no manual. Porque é foda. Tipo, na ISRED eu já não tinha isso, mano. A ISRED eu podia colocar lá o SYNC 100, 10, 40 e pau na máquina. Já na Daytona não, mano. Na Daytona eu tenho que colocar o Castrol 10, 40 e 100%. O Castrol 10, 40 é 100% sintético, tá ligado? E tem, mano, cada moto tem sua peculiaridade, né? Então é isso, rapaziada. Mano, eu gostaria imensamente de agradecer todo mundo que vem acompanhando os vídeos aqui no canal, que vem assistindo os vídeos aqui no canal. O pessoal que vem comentando, o pessoal que vem curtindo os vídeos. Mano, obrigado mesmo, galera. Vocês é o... Mano, vocês são um apoio imenso que eu tenho. Vocês são a minha segunda família. E... E é isso, mano. Eu espero que, tipo assim, eu tenha sido um pouco claro, né, nesse vídeo aqui, entre as duas, assim. Mas hoje eu acho que vale mais a pena pegar uma Daytona do que uma Zed. Principalmente por essas coisas, né? Por ela me oferecer esses itens de série. Esses itens que já é original dela, né, mano? E isso eu tô falando da modelo R. Agora, se o cara chegar lá, ah, mas eu vou comprar a Daytona 675 a modelo normal. Aí, mano, vai pra Zed. Aí eu preferi Zed, entendeu? Mas demorou, rapaziada. Tamo junto, manos. Muito obrigado a todo mundo que vem assistindo os vídeos. Vocês são demais. Eu tô me arrumando aqui. Tô arrumando as minhas malas, minhas coisas. Porque eu vou estar indo viajar agora pro Paraguai. E aí eu vou gravar tudo pra vocês. Vou fazer uns vlogs da hora aí pra vocês. Fechou, manos? Então é nóis. Esquece de deixar o like de vocês aí. Tamo junto, manos. Qualquer coisa, pode deixar no comentário aí. Que eu tento responder, tirar dúvida de vocês. Tamo junto, manos. Muito obrigado. E a gente volta no próximo vídeo, velho. Valeu. Falou.